Esse é o Eduardo, e ela a Jennifer, e ele é o Lucas. A maioria de vocês já sabem que eu falo muito sobre o site italki, de aprendizado de línguas, aqui no canal, porque eu tenho uma parceria com eles. Isso não é uma surpresa. Mas essa parceria existe porque o italki já me ajudou tanto ao longo da minha aprendizagem do português, e eu sei que pode ajudar você ao longo da sua jornada de aprender inglês. Mas o ditado no inglês é, talk is cheap. Então, para demonstrar o site para vocês, eu me tornei professor particular durante um dia, e eu tive aula com três seguidores do Small Advantage que descobriram o italki através do link que eu às vezes coloco nas descrições dos vídeos. Vamos ver as nossas conversas e o que eles falaram. E aí, como você está? E aí, mano. Can você me vejo? Eu posso. Perfeito. Você pode me ver? Sim, agora eu posso. Eu estou bem, obrigado. É um dia tão bom, eu sou um pouco cansado, mas eu estou ansioso para falar com você. Sim. Você lembra a sua primeira conversa no italki? Você está nervosa? Eu lembro. Eu estava nervosa. Eu não lembro. Eu lembro quando eu comecei, eu pensei, oh, mano, essa vai ser a primeira vez que eu falo com o nativo. Eu sempre falo com, por exemplo, um brasileiro que fala inglês. Eu lembro a sua aula, mas eu não lembro se eu não lembro se eu fosse. Eu acho que eu estava um pouco no início. Eu estava realmente, por exemplo, nervoso para cometer alguns erros. Mas, para ser honesto, se você tem medo todo o tempo, você nunca aprende. É com os erros que aprendemos. A cada aula seguinte, adiante, você fica menos nervoso, mas natural. E o que o Lucas falou, que é através dos nossos erros que a gente aprende. Isso é plena verdade. Na verdade, eu me esforço a cometer 100 erros por dia ou mais. E assim eu aprendo. E eles também. A Jennifer mencionou o inglês canadense informal. E é isso que eu adoro sobre o Italki também. É que você pode escolher de qual região, com qual sotaque, com qual nível de formalidade que você quer aprender. Tipo, o Lucas aqui com uma pronúncia britânica. Por exemplo, algumas palavras, como, por exemplo, better. Eu não disse better, eu disse better. Ou, por exemplo, chance. Essas palavras específicas eu disse britânica. Ou Eduardo com um inglês americano. Eba! Uma coisa que eu encontro muito interessante é, sabe, saber, aprender a língua, aprender a cultura. Então, eu comecei agora para ter classes americano e inglês americano, assim como eu falo. Então, para aprender um pouco mais a sua cultura. Eu adoro o que ele falou. To learn a language is to learn a culture. Para aprender uma língua é para aprender uma cultura. E eu me lembro das minhas primeiras conversas no Italki com um cara do Rio Grande do Sul. E uma mulher de Paraíba, da Paraíba, do Paraíba. How many lessons did you take in preparation for the exams and how often? I would say... Opa! Vocês se lembram de como eu ensino anchor phrases, frases âncora, no meu canal para facilitar a conversa. Eu diria que I would say, ou I'd say, é uma boa frase âncora. E a Jennifer e o Eduardo estão usando. I would say, I took about, around, 10 classes prior each exam, so I would say, 20 classes. I had a bunch of classes before traveling. I'd say, man, because, let's try to be more specific, I traveled in May last year. Nossa, outra frase âncora perfeita. Let me try to be more specific. Enquanto isso, você está pensando no que você quer dizer, você fala quase automaticamente. É para aprender isso automaticamente. Também, a frase âncora seguinte, for example, que o Lucas adora. Since I was a kid, she always, for example, talked to me, for example, a little English. So, I think, for example, I never, my grand, I never move travel abroad. But, I always live in Brazil, for example, I never go to the United States, England, or other countries who speak English. So, I always train here, in Brazil. And, for example, but since I was a child... Ela usa muito como uma muleta, uma crutch durante a conversa, mas não soa estranho, né? Se isso facilitar pra você, então, demorou. I'm planning, for example, trying to live abroad about 6 months, 5 months, in the future. In English, but it's D-O-U-G-H-N-U-T, if I'm not mistaken. Yeah. It's so different. When you are saying, if I'm not mistaken, are you thinking of Sinome Engano? Yeah. Oh my gosh, I do the exact same thing in, like, backwards, every time I'm thinking, if I'm not mistaken. Okay, Sinome Engano, when I'm speaking Portuguese. Is this structure correct? Yeah, it's perfect. Okay, okay. Yeah, if I'm not mistaken. Vocês ouviram isso, o que ela me perguntou? Ela queria verificar que o que ela acabou de dizer fosse certo, e eu falei sim, né? Eu adoro esse feedback instantâneo de um nativo da língua inglesa, ou qualquer língua, né? Eu adoro isso no tcheco, eu adorava isso no português durante as minhas conversas. Feedback. Feedback. So, now I have an American teacher, which is very interesting, and we have been, oh my God, we have been having interesting classes, I don't know if it's alright. That was perfect. And at the same time, I have a Canadian tutor. Gente, isso é muito importante. Muita pessoa me pergunta, ah, dá para ter conversa menos tendo um inglês básico ou intermediário? Gente, desde o começo, te juro, eu já fiz um vídeo sobre como ter a sua primeira conversa, frases úteis, porque você nem vai entender a metade do que está dito durante a conversa, mas é para tentar conversar. Trust me. E dá uma olhada no vídeo. I can't say that I can't, I can't say that I understand, like, a hundred percent of the words you've been choosing to the conversation, but I can't understand the context, and the context is the more important thing, you know, because you can't have, like, a normal conversation without getting everything, you know, to understand everything. I try to not use nothing of Portuguese here. For me, it's a English lesson now, so let's do it. É, coisa interessante sobre o italki é que também dá para encontrar nativos da língua inglesa que também falam português. Isso pode facilitar para certas pessoas, mas certas pessoas, inclusive eu, eu prefiro não escolher um professor que fala a minha língua materna. Assim, me esforço a realmente falar tcheco, ou português, ou para vocês, inglês. Talk to you, for example, it's like real English, you know, because when you have classes with a Brazilian teacher, for example, it's English as well, but it's someone that is talking with practically the same accent that I have, you know, and when you talk, for example, I know that you are foreigner, and it's something more natural. When I first thought about moving here, it was like to live as a permanent resident, so I had to take the IELTS general for immigration purposes. Okay. And as I was learning and speaking and working with English all my life, I thought, ah, I don't need any preparation for the test, and then I was there, and I failed. Oh, no. So, I was introduced to italki, and then I found some really, really nice Canadian teachers, teachers, and for conversation, because the first part of the IELTS test, it's an interview. Okay. So, they knew what to ask me and how to prepare me for that interview. Okay. So, you passed and everything. Yes. Yes. And here I am studying creative advertising in Toronto. Living the dream. Living the dream. Living the dream. Living the dream. Now, I'm living the dream here, also, doing this for the channel, right? All this content for you on YouTube, for free. And about italki, many people sometimes say, ah, but italki is paid, so I can't do it. or, would it be worth it? They ask. And I would say, I would say, that, yes, it's worth it. It's worth it. But, I am. I wanted other opinions about this aspect. So, I asked them how they would answer this question about italki being paid. I forgot my traditional course. The money one is investing in traditional course. I changed to italki and it was the best decision in my life. If you don't have the chance to travel and talk to people from all over, you can do it from your computer. And it's cheaper. And the experience is the same. I don't know. It's the investment for me. I would never say I spent money. And my speaking abilities now is really great. For example, I, of course, I don't know. I don't want to be, I'm going to say, cockney. But I think I'm speaking. No, you're right. But I think I'm speaking much better, better than who I was in the past. And because of that, I invest even in Italian. Because I study Italian too. And always in a traditional course too. And change everything to italki. And man, it was marvelous. I have to say you were great to say about this site in your channel. Because if you never said that, it's possible that I never study in italki. And, guys, I'm discovering that this thing of learning languages is a problem. Like, after your first foreign language that you learn alone, each language becomes even easier. Because you already know how to learn a foreign language. If you had to pick one more language that you would learn next, what language would you choose? Perfect. I'm about to try French classes. Right now, it would be French. Because being a copywriter here and having French as a second language would help me a lot. So everything I buy, I see in both languages. Hello. My name is Lucas. I'm Italian. I live here in San Paolo. And at this moment, I'm talking with Gavin in Skype. Coffee and free. And then when you turn, you have the exact same information in French. Oh, wow. And it happens to everything, everything everywhere. Like, what is this? Okay. This is salt. Oh my gosh. Oh my gosh. Yeah. And it has both French and English on it. Okay. And then I put in the description of this video the link to buy a class, earn a class. That is possible because of my partnership with italki. Friends, this video is a propaganda, yes. But it's a propaganda that I chose because I really believe in the product. I use the product. And I know that it can help you too. I'm not teaching anymore because I'm focusing on my course and channel. But maybe I'll go back from here. I'll put the link to my profile to be friends in the description too. Let's make more Brazilians speak English. Yes. This is important. I love it, man. Tamo junto. We're in this together. Tamo junto. It was a pleasure talking to you. Reach out to me whenever you can and whenever you need. Okay? Sounds good. Thank you, Jennifer. Take care. You too. Bye. Bye.